Então o Capitão Chutney, ele é o nosso amigo, que vai ao longo de toda a refeição. Qual é o objetivo do Capitão Chutney? Deixar a gente com o nosso Agni firme, forte, durante toda a refeição, certo? Então se o teu Agni já está firme e forte durante toda a refeição, você está comendo a comida e não está precisando comer Chutney, não, Chutney já está dentro de você. Porque a ideia é que você não está comendo Chutney, você está mantendo o teu Agni maneiro, ok? Johnny Bravo, durante o processo, certo? E o que vai desempenhar essa função de Chutney? Por exemplo, você fazer muita atividade física já deixa o teu Agni firme e forte, ok? Não necessariamente antes do almoço, como rotina, entende? Então a ideia é, mais importante se você está comendo Chutney de abacaxi, se você está comendo Chutney de geló, qualquer coisa assim, é lembrar, o Chutney tem uma função, manter você com o apetite firme, forte e estável durante toda a refeição, ok? Então vamos agora à definição, entre aspas, clássica, que é a do Chutney, em relação ao Chutney. O Chutney é aquilo que você tem que ter suficientemente picante para não ficar perto demais, e suficientemente doce para não conseguir ficar longe dele, ok? Então essa foi a primeira definição de Chutney que eu aprendi. Hoje em dia eu falo assim, ele é uma mistura de wasabi empacotado em pudim. Então, wasabi é aquele negócio verde japonês, aquela pimenta. Então a ideia é que, pelo menos para a gente começar o tópico, o primeiro Chutney é aquele que você vai usar. Quando você precisa de muito picante, para manter a tua digestão, ok? Mas você não pode comer tanta pimenta assim, porque senão o teu sistema fica destruído pela aquela quantidade de pimenta. Então essa ideia do wasabi empacotado no pudim é o seguinte, aquilo vai ter muito pimenta, aquilo vai ter muito açúcar mascavo, de maneira em que o açúcar mascavo, quando chegar no teu estômago, ele ajude o teu clédaca capa, ele ajuda você a ter um muco no teu estômago, protegendo você do ácido gástrico, coisa que já tem normalmente, ok? E você vai ter o pátio capa, você vai ter a parte para queimar, para estimular a secreção de ácido gástrico sem se você se queimar, ok? Então a ideia do Chutney nesse sentido é fazer uma forma que você consiga jogar uma quantidade absurda de fogo no sistema da pessoa, sem que ela se queime com esse fogo. Está certo? O pessoal já está indo. Eu estou falando do Capitão Chutney. Pode falar. Preciso que você acompanhe no começo. Tá, eu vou já. Então o Capitão Chutney, ele, como definição clássica, a primeira que eu aprendi é a sudorguia, está aí, ok? Mas agora a gente vai estender um pouco isso. Eu vou propor a vocês a ideia, grosso modo, de um Chutney para cada estação, daquelas seis estações que a gente viu. Ok? Eu não estou te dizendo que isso é uma forma fechada, eu só estou abrindo um pouco o conceito do Chutney. Ok? Então, no outono, você vê que agora eu comecei pelo outono, porque para o assunto que a gente está falando, eu não estou começando pelo primavera. Vê como a forma de pensar da cultura védica, ela é de acordo com o contexto. Ok? No outono, que o Vata está lá, com muito do elemento seco, batendo, um Chutney de abacaxi vai ser muito bom, por conta do elemento ácido, ajudar você a não ficar com tanta dor nas articulações. Ok? Aí, no inverno seco, você pode ter uma coisa um pouco mais nutritiva, porque, teoricamente, o Agni está mais organizado, se a pessoa está saudável no inverno seco. No Chutney de manga, que é mais pesado, tudo bem, vai ser mais nutritivo. Teoricamente, a gente precisa mais caloria no inverno, para manter o nosso corpo diante do frio. Estou falando de frio de verdade, não o frio da Bahia, etc. Mesmo para uma pessoa aqui na Bahia falar, eu estou no inverno, a gente está falando aqui, esse frio, que se você não botar casaco, provavelmente, o seu sistema fisiológico vai sofrer mesmo. assim, é frio. Inverno de um lugar que faz frio abaixo de 15. Esse é um frio que já pode, eventualmente, matar uma pessoa. Entende? Da mesma forma que calor não é 30. Verão, no que a gente está falando, é aquele que está acima do 35, etc. Certo? Então, no inverno úmido, um chutney que funciona bem, é o chutney de mamão. Lembrando que o de manga e o de mamão são coisas verdes. O máximo de verde possível, de preferência o cruado. O cruado é aquele que não fica maduro, mesmo que passe uma eternidade. Ele apodrece sem ficar... Aí você tem que ir na feira e pedir, moço, você tem o cruado, mamão cruado, esse é o código, ok? Tanto o mamão, ele não é necessariamente pequeno, ele é colhido do pé de um ponto onde ele não vai amadurecer. Ok? Então, isso você consegue pegar na tua casa, se você tiver, etc. Mas, ele não é mamão verde, não é manga verde. Ainda que ele não esteja com essa cor. É uma outra classificação, que é cruado. O abacaxi não, ok? O abacaxi é normal. Então, abacaxi para o outono, manga para o inverno seco, mamão para o inverno úmido. Chutney de gengibre para a primavera. O mais poderoso de todos. Ok? Bem picante mesmo, o negócio assim, a base nem é fruta, é gengibre, sai da frente, o negócio sai cuspindo fogo. Ok? Queimar o cafa do inverno, né? Oi? Queimar o cafa do inverno. Queimar o cafa do inverno, na primavera, que ele está derretendo, etc. Depois disso, chutney de coco no verão. Ok? Primavera. Na primavera é o gengibre. E o chutney de coco no verão, o chutney de giló. No, nas monções. Ok? Porque a diferença do coco é que ele vai ser mais untuoso. O giló, ele vai ser mais amargo, é destringente. Certo? O abacaxi, ele vai ser mais ácido. A manga, ela vai ser mais pesada. O do mamão, ele é mais quente. Só que o gengibre ainda é mais quente ainda. Então, essas diferenciações, é só para vocês expandirem um pouco o conceito de chutney na cabeça de vocês. Ok? Mas chutney dentro do mundo indiano, pode ser chutney de qualquer coisa. Dentro do ayurveda, quando você vai fazer o chutney das frutas, no geral, elas têm que ser cruadas, né? Ou bem verdes. A exceção do abacaxi, abacate, coco, etc. e tal e tal, mas coco a gente usa no verão, o abacaxi a gente usa no outono. A gente não faz chutney de limão, porém, a gente faz um treco chamado picles, que não é exatamente um chutney, dentro da classificação que a gente deu antes, mas serve dentro do capitão ayurveda, como a gente falou, no intuito de manter o teu apetite estável durante toda a refeição. Ok? Então, esse nosso conceito de salada com tomate e ou limão ou... Vinagre. Vinagre, obrigado. Ele é um conceito, entre aspas, de melhorar a digestibilidade da comida do arroz com feijão. Ok? É por isso que vem aquele molho vinagrete lá com tomate... Cebola e pepino. Tomate e pepino? Pimentão. 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 Nossa, eu lavo... Ok, que seja, mas é de um lugar bem quente, né? Então, a ideia desse molho vinagrete, ele já é um conceito de chutney. Porém, como eu falei com vocês antes, mostarda, ketchup, vinagrete, são chutneys que vão principalmente pelo ácido e não pelo picante. E o problema é que, quando você come muito picante, o teu sangue começa a ficar ácido demais. que a gente falou do ractapita, etc e tal. Então, não é que o conceito do chutney não existe na cultura ocidental. É que o conceito do chutney na cultura ocidental vai prioritariamente, quase que exclusivamente, no ácido e no salgado. que é o que a gente conhece como picles, mostarda, ketchup, molho, barbecue, etc. E quase não vão muito pelo picante. Aí você vai falar, ah, mas lá no México tem a pimenta, na Bahia tem a pimenta, etc e tal. Mas lembra, o conceito do chutney é para organizar o agne e não para aumentar o agne. Ok? Se aumentar o agne, naquele caso, for organizar o agne, aí tudo bem. Mas a ideia é que o chutney, ele é além do conceito de pimenta. Ele é um conceito onde você vai poder, ao longo daquela alimentação, durante toda a refeição, se você quiser, ficar comendo o capitão Ayurveda. Certo? Por isso que eu falo. Terra, água, fogo, vento. Pela união dos seus poderes, eu sou o capitão chutney. Certo? É daí que vem o nome. A ideia é de que ele consegue, durante todos os elementos, comer, melhorar o teu agne e fazer com que você melhore a tua digestão. Por isso que eu fiz a menção de vocês, de que a questão da atividade física, dentro desse conceito que a gente está falando, é uma forma de chutney. Ok? E é uma forma válida de chutney. Você comer com fome, é uma forma de chutney. Certo? O importante, independente se você comeu chutney ou não, é você comer com fome, com apetite, durante toda a refeição. Na nossa experiência, por exemplo, uma coisa que pode ser, de alguma forma, um chutney, dependendo se você botar um pouco mais de pimenta ali, é aquele molho pesto. também. Ele pode ser uma coisa que você põe um picantezinho ali, você põe aquilo na comida, aquilo dá aquela sensação de picança dentro de você. Quando a gente vai comer pizza, a gente, sempre que lembra, a gente leva um chutney junto. Então, o chutney, por mais que a gente, às vezes, faça pizza em casa e consiga fazer ela na hora do almoço, às vezes, a gente não consegue e vai comer pizza às seis da tarde mesmo. Aí, leva o chutney junto e tasca aquilo dali, que é aquele negócio bem cafo. E tasca chutney em cima daquilo, comer de orando, né? Assim, com as lágrimas de estar comendo pizza feliz, contente, certo? Mas, no caso do japonês, do... Wasabi? Wasabi. Você comeu wasabi, você comeu aquele... Raiz forte. Não, raiz forte eu sei, mas aquele gengibre que tem no japonês que é melhor aquele doce. Vejam que esse conceito, ele está em vários lugares. O princípio é, você precisa dar alguma coisa que melhore não só a digestão, mas melhore o apetite durante o processo de comer. Ok? E que não agrave também. Então, às vezes, você comeu gengibre e vai ser ótimo, às vezes, não. Ok? E a ideia é, existe toda uma preparação para melhorar a fome, que é um aspecto importante, se você vai dar guia, se você vai dar gengibre, se você vai dar babosas, não sei o que, etc. antes de comer. Esse conceito, a gente não está chamando de shutdown. Ok? Isso é um outro conceito. Mas o conceito que a gente está falando é, o que você faz durante a refeição para manter o teu apetite forte, é muito importante para você terminar a refeição se sentindo leve, bem alimentado, bem disposto, capaz de levantar com a sua própria perna, sem ranger. Ok? Certo? E não importa que você eventualmente não está proibido de comer o chutney de geló no inverno. Essa organização das estações que a gente falou, ela é ilustrativa. Ok? Ela é ilustrativa para a ideia de que nas monções você vai se beneficiar mais do amargo. Mas não é porque a monção é a estação certa de você comer o chutney de geló. é porque no geral, teoricamente, o desequilíbrio que vai ser correspondente às monções vai ser, em teoria, tratado pelo chutney de geló, abacaxi, cofó, manga, mamão, gengibre, coco e assim sucessivamente. Ok? Pelo pesto, você passou muito rápido. Qual é a lógica? O pesto é, o vata, muitas vezes, ele enjoa da comida. Ele está ali e a mente dele vai para o outro lado do olho não. Então, essa mistura dos sabores que são o ácido salgado e o picante ajuda o vata a ficar com a mente concentrada, principalmente se é um pouco mais de ácido, etc. Então, o molho pesto, você usar ali, a gente olha, é bom para a vata, mas isso dificilmente vai ser uma coisa boa para um cafo. Para um pito, seria o tamanho da boa? Se você estiver no outono, se você estiver em um lugar que está ventando muito. Vamos começar a pensar para desequilíbrios de pito e não para um pito. Um pito com desequilíbrio de vata, para a gente, no que a gente está conversando, vai precisar de um chutney para o desequilíbrio de vata, por enquanto, chongas a ideia de que ele tem uma constituição X, Y, Z. Alguma outra pergunta? Sim? Você falou que o chão de vidro de mamão é o inverno úmido. Porque o mamão, ele ajuda a esquentar, ele é um dos três que mais esquenta, ok? E ele é o menos úmido dos três. Então, o abacaxi e a manga são coisas que aumentam muito o plasma no sistema e o mamão não. Então, com isso, você consegue ter o quente que a gente quer, mas um pouco mais seco. O pouco, eles friam. os dois esfriam, só que um é mais nigda, o coco, e o outro é mais ruksha. Certo? Show. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail ponto com que te respondo por lá. Namastê. Namastê.